Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui na igreja do Lago da Ordem para iniciar o nosso programa tão sobrinho. Quero convidar você que está nos acompanhando neste momento a estar junto, fazendo o nosso momento de oração, fortalecimento diante de Jesus presente na Eucaristia, que esse Jesus possa chegar em sua casa, na sua vida. Sinta-se amado, sinta-se acolhido por esse Jesus. Quais são as suas intenções? Quem são as pessoas que você hoje consagra, coloca aos pés de Jesus? Vamos juntos, você pode ligar no DD41-3221-6060 e fazer o seu pedido de oração. Eu sou o Frei Anderson e quero rezar com você. Vamos juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma era num princípio, sempre, amém. Graças e louvores seja dada a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores seja dada a todo momento. Santíssimo e digno e sacramento. Senhor Jesus, estamos diante da sua presença, da sua graça. Queremos, Jesus, consagrar todas as pessoas que estão acompanhando essa programação, aqueles que estão aqui junto com cada um de nós, todos unidos pela mesma causa, a causa do amor, a causa do seu reino, Jesus, para que possa trazer paz, saúde, prosperidade às pessoas. Queremos, Jesus, rezar por aqueles que sofrem, que estão passando por angústia, sofrimento sobre a sua vida. Toque a Jesus profundamente em cada um dos seus filhos. Olhe a Jesus pelas nossas famílias. Queremos já rezar, consagrar a nossa família. Você possa dizer, filhos e filhas, o nome de cada um das pessoas da sua casa. Eu quero rezar pela minha mãe, Dona Ivone, meu pai Ulrich, meu irmão Sérgio, Cleverson e Dione. Quero rezar por toda a minha família e pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, quero apresentar todos os dependentes. Pessoas que não só a dependência da droga, do álcool, mas são pessoas dependentes da tecnologia, do celular. Quantos jovens pessoas estão sofrendo, às vezes por causa do celular, uma angústia, quer preencher com a tecnologia algo que não pode preencher na sua vida. Só o amor de Deus possa preencher. Que Jesus liberte você de todo esse sofrimento. Que Jesus possa conceder o seu amor, a sua graça. Você que está passando por dependência na sua vida. Qual é a dependência? Tem pessoas que é dependente da fofoca. Isso causa o mal, a pessoa o dia todo tem que fazer fofoca da vida das pessoas. Isso também é uma dependência. Às vezes olhamos só a dependência do álcool da droga, não é só isso. Tem vários outros fatores que nos levam à dependência. Por que não ser dependentes de Deus? Por que não ser dependente das coisas boas, aquilo que gera o bem para o nosso irmão, pelas pessoas que nós estamos em volta. Vamos rezar para que o Senhor possa fortalecê-lo na libertação dessas doenças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, E aí por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar pelas aquelas pessoas que querem engravidar. Tantas mulheres que pedem, Freireze por mim, eu estou querendo engravidar. Ser mãe é dom de Deus. Que Deus possa dar esse dom para que você possa ser mãe. Seja mãe que gera, seja mãe que cria. Quantas mães que, às vezes, em uma situação de alguma doença na sua vida, têm adotado os filhos. Isso também é ser dom. É dom de ser mãe, mãe adotiva. Que você possa ter força, oferecer o amor, o carinho ao seu filho. Você que tem o desejo de engravidar, participar desse projeto da criação de Deus. É a confiança, é Deus contando com a sua participação. Você que é mulher, você que é homem, que tem desejo também de ser pai. Que Jesus possa vos dar a força, que Jesus possa abençoar, para que você possa gerar vidas que tantos vocês desejam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar pelas pessoas idosas, aqueles que estão abandonados nos asilos, pessoas idosas que estão na rua, perdidos, que os seus familiares abandonaram-os. Queremos rezar por você, idoso, para que o Senhor possa ter amor, a misericórdia, para que o Senhor possa confortar todos os dias o seu coração, pois tem deixado grandes legados, grandes ensinamentos a cada um de nós, os ensinamentos da vida. Hoje você chega com essa idade, porque você fez pela sua vida. e você nos ensina, às vezes, com o simples testemunho do seu silêncio, o seu jeito de ser, que Deus possa abençoar, seja passando pelas suas enfermidades, às vezes pelas dificuldades, limitações pela sua idade. Tenha paciência com você mesmo, deixa ser cuidado, você cuidou de outras pessoas, hoje é você deixar ser cuidado. E quem mais quer cuidar de você, é próprio esse Jesus, presente na Eucaristia, que te ama, que não desista de você, que olhe todos os dias por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às vezes a gente encontra tantas pessoas que sofrem pela falta de amor, de ser amado, pessoas carentes, como isso traz o sofrimento, uma angústia muito grande. Filhos e filhas amadas, próprio Jesus ama cada um de nós. A maior prova que Jesus tem nos oferecido foi a cruz, o amor por cada um de nós, porque Ele acredita em cada um de nós, Ele nos oferece o Seu amor, a Sua misericórdia. Por isso, sinta-se amado. Nunca diz essa palavra, ninguém me ama, pois Jesus, Maria e José, ama cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas pessoas que estão passando por situações de dívidas, pessoas que estão perdendo a sua empresa, está levando a falência, família passando dificuldade, pessoas que estão desesperadamente na sua vida financeira, que você possa prosperar sobre a sua vida. Não pensa naquilo que é algo negativo, tira isso do seu coração, tira que são coisas ruins, que estão atingindo a você, tenha pensamentos positivos. Olha para esse Jesus, presente na Eucaristia, acredita que você vai passar por todas essas crises financeiras, que você possa ser um grande administrador da sua própria vida, ter o sucesso que você tanto deseja. E passa para que Jesus ajude que você possa se comprometer com o seu sucesso, e você possa se dar bem na sua vida financeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o Senhor entre as mulheres e bendita é o todo o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar para as pessoas que sofrem da inveja. isso traz uma angústia, um sofrimento muito grande para essas pessoas. Que Jesus se liberte de todas as invejas, que Jesus se liberte de todo esse sofrimento, desse sentimento sobre a sua vida. Você também pode conseguir algo que você deseja, se comprometa, tenha fé, acredita que a graça de Deus possa se manifestar sobre você. Se você sofre dessa doença, filho, olha para Jesus, fala, Senhor, tire todo esse sofrimento de mim, Senhor. Isso não faz bem para a sua vida, isso só faz você sofrer. Vamos rezar pela libertação da inveja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero lembrar de todos os associados, aqueles que ajudam esta obra, evangelizar, é preciso que o Senhor possa conceder bênçãos sobre a sua vida. Como é importante, meu irmão e minha irmã, a sua ajuda por esta obra. Esta obra que ajuda pessoas em projetos, tantos projetos sociais, que ajuda através da palavra de Deus, levar uma mensagem, para que possa chegar na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja acompanhando a transmissão desse momento tão sublime, que possa a grandeza e o amor de Deus manifestar sobre você. Em gesto de todo agradecimento da família, evangelizar é preciso, quero rezar por você que nos acompanha neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus rosas entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero agora rezar por você que está nos acompanhando, seja em casa, no seu trabalho, pelo aplicativo, que Deus possa fortalecer você. Sinta-se amado por Jesus. Deus cuida de cada um de nós e Deus continue cuidando de você, seja um momento de sofrimento, de angústia, de solidão, ou seja, de alegria que você está vivendo. Uma coisa, eu deixo uma mensagem para você, a mensagem do próprio Jesus. Não desiste, não perca a sua esperança, confie em Jesus, a graça de Deus vai manifestar sobre a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus rosas entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar por todas as pessoas que trabalham no hospital, pelas pessoas que cuidam das pessoas enfermas em casa. Vamos rezar para que Deus dê muita paciência, que essas pessoas possam agir com a misericórdia, assim como esse Jesus presente na Eucaristia tenha misericórdia por cada um de nós, possa ter também com os nossos doentes que sofrem as suas enfermidades. Você, meu irmão, minha irmã, que hoje trabalha em hospital como cuidador, você está sendo um pouco de Deus, está sendo um pouco de Jesus na vida dessas pessoas, que você possa exercer essa função com muito amor, com muito carinho, porque a retribuição, ela vem de Deus. Deus não deixa de retribuir por aqueles que podem fazer pelos seus filhos, e você está fazendo pelos filhos de Deus. A recompensa vem maior, a recompensa da força da graça de Jesus. É o próprio Jesus também que cuida de você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar pelos aniversariantes deste mês, que o Senhor abençoe a sua vida, queremos agradecer pelo dom da sua vida, o maior presente de amor que Jesus oferece é a sua vida. Por isso, você, aniversariante deste mês, louve, agradeça e bendiga ao Senhor. Vamos rezar por você, esta Ave Maria. É o presente de Jesus, é o presente de mãe para você, filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas roas entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar pelos nossos associados. Só estamos aqui agora, neste momento, rezando com você, porque você associado nos ajude a manter essa obra em pé, você nos ajuda a ajudar outras pessoas, as obras sociais que essa TV evangelizar ajuda, e também levar uma mensagem, levar o próprio Jesus mais próximo daqueles que estão distantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas roas entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos colocar aos pés de Jesus presente na Eucaristia, aqueles que estão sofrendo do câncer, que o Senhor possa vos ajudar a superar, que você possa ser perseverante no seu tratamento, como é sofrido tanta angústia que sofre, que o amor, a misericórdia desse Jesus possa estender ao seu coração, a sua vida, as pessoas que estão em volta de você. Seja forte, meu filho amado, minha filha amada, sinta-se amparado pela misericórdia, quero rezar por você que está sofrendo do câncer, que Jesus possa libertar de toda a dor e de todo o sofrimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estou aqui neste momento com as pessoas rezando, quero colocar a intenção de cada uma das pessoas que está aqui rezando junto com o Frei. Você que está em casa, quero agora rezar por você que está nos acompanhando nesta programação. Sinta-se amado, coloque o seu nome, você possa dizer o seu nome que o Frei está colocando aqui diante de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar por todas as pessoas que estão trabalhando, por aquelas pessoas que trabalham com doentes, vamos colocar na intenção os nossos policiais, corpo de bombeiro, que faz um trabalho tão lindo, social para a nossa sociedade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento na sua presença, na sua graça. Por isso, Senhor, te louvo e te agradeço por todas as bênçãos derramadas. Senhor Jesus, continue presente sobre a nossa casa, continue presente sobre a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores seja dada a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Graças e louvores seja dada a todo momento. Santíssimo, ao Espírito Santo, muito obrigado, meu irmão, você que nos acompanhou até este momento, esta programação, que você possa ficar com a bênção de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E continue com a nossa programação. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.